Seita Jesus em rei dançando o seu passinho O passinho é de Jesus na direita que se faz Pra frente, pro lado, e devolve pra trás Olhamos pra frente, pro lado, e devolve pra trás Você entendeu? Não vem comigo É só no passinho? Oi! É só no passinho? Oi! É só no passinho? Oi! O passinho de seu coração demais É só no passinho 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 Aleluia! Gostaria de estar agradecendo A toda comunidade de capa cima A todos vocês que tenham nos apoiado Neste grande festival aqui Estão apoiando o nosso ministério A gente tem que agradecer a nossas crianças Que estão aqui na frente Estão todos louvando a Deus através do Passão Fang Antes eu cantava neste mundo Pregava a ilusão Pregava o tráfico Pregava o tráfico Hoje tentava Hoje não Hoje eu canto simplesmente para Jesus Cristo Porque Ele é o único mercedor de toda a honra e toda a glória Gostaria de agradecer a um DJ Chaulinho Que se dispôs a vir lá de vitória Para o teu peão pra mim Glória a Deus que Deus possa abençoar a vida dele Ao vizinho Ao Leandro Ao Rodrigo A todos vocês que grandes do festa aqui Que vocês possam estar sempre orando por minha vida Amém Para finalizar Chaulinho Vamos contar aqui Amém 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 Obrigado.